Música Fala tio Chico, seu lascado É, resolvi participar do desafio do inscrito Olha só o visual, olha aqui, tá vendo o visual? Olha só, olha, olha só, que bacana Essa é a cidade que nós moramos, perto da Grande Florianópolis Aqui se chama Governador Celso Ramos Quer ver uma pessoa aqui? Aqui que vai mandar um abraço pra você Olha ali Olá tio Chico, seu lascado Tudo certinho? Essa é a famosa Dona Onça Gostou tio Chico? E aqui, claro, vou apresentar a nossa moto Bem tio Chico, então essa é a cansada, como diz a Dona Onça, né? É uma cansa e 150, uma dafra cansa e 150 Ano 2012, barra 2013, né? E aí ela tem algumas modificações, o que que eu fiz? Coloquei o motor da Titan 150 Porque infelizmente eu tive o desprazer de quebrar três vezes o câmbio Então acabei trocando pelo motor da 150, ficou bem melhor E claro, aí tive que fazer todo o sistema de escape Usando o escape da 150 também Pra poder se adaptar melhor Outra coisa de mudança que ela tem A suspensão traseira Eu tirei os amortecedores originais E coloquei os amortecedores da 150 também O que que isso ajudou? Conforto, altura do solo Ficou bem melhor pra andar E aí o resto dela Continua basicamente original, né? A única coisa que foi trocado, claro, os punhos de luz, né? Da moto, pisca e tal Pra poder colocar o da 150 Porque foi trocado também todo o chicote da moto Farol em LED E basicamente ela continua a mesma moto original Moto muito gostosa, prazerosa de andar Nós já viajamos muito com ela E sempre que tem oportunidade a gente pega a estrada Pra dar aquele rolê Vem, agora eu vou ligar ela pra você Pra ver que ela funciona normal Partida elétrica normal Aqui tá muito frio no sul E o Sheik, quando vier pra cá Venha agasalhado Porque tá muito frio Mas olha, pega de primeira Foi uma adaptação bem legal Ficou, né? Ficou tudo certinho, certinho E é isso aí Essa aí é a cansada Aqui eu não sei como funciona em outros lugares do país Mas aqui em Santa Catarina O Detran deixa você regularizar a moto com outro motor Claro, tem que ter a documentação Tem que ter recibo do motor, né? Mas o que acontece Aqui é no máximo Ou a cilindrada igual Do veículo Ou no máximo 10% superior Então até um motor de 165 cilindradas Podia ter posto O maior Infelizmente não tem como Talvez seja a dúvida de alguns inscritos seus Que vão perguntar Tá, mas por que ele não botou um motor de Twister 250 e tal? Aqui em Santa Catarina Não é possível isso Tá bom? Então essa é a minha cansada Ou a minha Black Shadow E de novo, tio Cheico Muito obrigado pela oportunidade de participar do desafio do inscrito Deixo aquele abraço pra você Um abraço carinhoso Um abraço a você e também aos seus inscritos Então você que é inscrito do Chico Sepúlveda Quisadeia lá Ô cinquentão Você vai ter um conteúdo bacana lá Tá? Lembrando que o canal é novo Por enquanto Agora que você está vendo esse vídeo Eu tenho apenas dois vídeos lá A gente vai começar a postar muito mais Tá bom? Ah, Chico Uma pergunta Me responde Você ou um inscrito seu O seu canal é o melhor porque é o pior? Ou é o pior porque é o melhor? Hum? Me responda essa Ah, e outra coisa Eu também tenho síndrome de Estocolmo Como você tem com a Himalaia Eu também tenho essa Kansas E não penso nunca em vendê-la E pra você que tem interesse Em entrar no canal Ô cinquentão O canal ô cinquentão Trata de Filmes, HQs Motos, carros Tudo relacionado Aos anos 80 e 90 Jogos e por aí vai Tá bom? Então muito obrigado Chico De novo Obrigado pela oportunidade Tô indo embora Tchau Fui Tchau